Eita, o que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? Ai! Moro, não! Oi, galerinha! Boa noite! Tudo bem com vocês? Nossa, o vídeo tá meio escuro. Alexa, ligar a luz sala. Pra ficar mais claro, o pessoal aqui. Olha só a diferença! Galerinha, hoje estamos aqui em casa e eu vou mostrar pra vocês aqui as meninas. Galerinha, as meninas resolveram cuidar das plantinhas aqui de casa, gente. As bichinhas realmente estão precisando. A Lívia já molhou isso daqui, ó. Olha esse potinho. Vou molhar um pouquinho também. Olha esse potinho que interessante. E essa plantinha aqui, as meninas estavam observando que elas estão morrendo, né? É, gente, nós temos que molhar elas logo, porque realmente por elas tem pouco tempo, né? É, olha isso daqui, pessoal, como tá. Gente, eu molhei essa daqui. E beber água. Coloca mais aqui nessa planta também. Coloca em cima, irmã, também. É, mais na terra. Mas é melhor também em cima, irmã. Coloca também em cima. Eu tô botando. Galerinha, eu sempre tô molhando, mas elas não aguentam muito tempo. Né, Lívia? Isso. Temos essa daqui, ó, pessoal. Lívia, você tem que cuidar dessa aqui também, mamãe. Olha, papai. Diga oi, papai. Oi, pessoal. Mari já tá aqui, ó, cuidando dessa. Olha só. A senhora tá precisando, porque ela já tá murchinha. Olha, tem uma aqui, ó. Cadê? Que fofa. Essa daqui. Oh, uma só. Olha só. Essa foi aquela que a gente comprou lá no mercado. Foi. É, a gente também comprou duas da gente, só que elas morrendo. Ó, tem mais plantinha. Tem ali, a Maria, ó. Ah, tem uma aqui também. Ó, essa aqui morreu. Mas vamos ver onde você vai recuperar ela. Acho que ela tá nascendo de novo aí, ó. Eu vi que tava todo o seu. E tem essa aqui, gente. Essa daqui é chamada, acho que é suculenta. Ah, é aqui o nome. Suculenta, gente. É, mãe. E tem essa aqui de fora, ó. Que tá aqui atrás dele. Acho que vai abrir a janela. Fiala é minha. A Mari vai molhar essa daqui da janela. Oi, Lika. Lika. Deixa eu ver aqui o que Lika. Você conseguiu um aí, foi, Lika? Tá meio que sim. Olha, Lika conseguiu esse regadorzinho. Pra molhar essa plantinha aqui. Olha, é muito linda essa plantinha. Só que ele é meio... Só que ele já perdeu as folhas. Isso. Pessoal, Lika já molhou essa. Já molhou essas duas. Essas aqui. E tá procurando mais plantinhas, gente. Acho que não tem. Eita, o que foi isso? Peraí, Lika. Vem cá, Lika. O que foi, Mari? Filha? Como é isso? O que é isso? Ai, um dia velho ficou. A filha? Tia Leão tinha visto. Naquela planta lá fora, filha? Nossa, filha. Como assim? Uma bolinha aí, daí o sangue. Meu Deus, filha. Oxente, filha. Ela fora. Deixa eu ver. Onde elas estão, filha? Ai, meu Deus. Vou fechar o janinho aqui, hein? Acho que eu vou fazer o meu coração. Oi. Mari? Meu Deus. Mô, isso pode dar alergia. Picada de abelha. Vem que é. Picada de abelha. Dá alergia, amor. Rápido. Lika? Tá tudo bem com você? Gente, mô, bora levá-la ali rápido. Não manda pra ficar parado, não. Puxa, gente. Ela desmaia e acorda, gente. Mô, eu não mando. Tá tudo bem com você. Meu Deus, que pessoal. Peraí, like. Gente, like faz uma confusão. Dia a dia ela tá caindo um jogo. Mô, eu vou pegar cheiro do carro. Cadê o cheiro do carro, mô? Tá com você aí? Tá com você aí? Tá com você. Tá com você. Ela não consegue nem falar que ela fica desmaiando, pessoal. Meu Deus. Lika, você não tá preocupada com o suímo, não, filho? Tá com essa cara de risada, minha filha. Gente. Ela passou no bom dia, ela tá sem ar, né? É, e ela desmaiou de novo. Gente, gente. Essa é sério, gente. É porque picada de abelha, pode dar alergia. Tem alergia, gente. Ela tá bem quente, né? Vambora, vambora, mamãe. Vambora, mamãe, meu amor de Deus. Gente, eu tô achando estranho isso. Que ela desmaia e acorda de uma forma estranha e faz... É meio esquisito isso. Galerinha, comenta aí. Que tipo de desmaio louco é esse? Olha o braço. Olha o braço. Muito bem, amigão. Meu Deus, gente. Vocês já viram isso? Foi um enxame de abelha ali? Ah, meu Deus. Porque deixou ali na janela, amor. Deixou a plantinha lá fora. Ela tá passando muito mal. Abra logo a porta ali, que ajuda ali. Abra a porta. Tá desmaiando por quê ali? Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Que a gente vai levar o... Tchau, gente. Esperamos vocês. Tchau, tchau. 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 E aí